Querida Jesus Que alegra o meu coração e a minha alma Reina Jesus Com seu poder Esplendor e glória Reina Jesus De século em século E de eternidade Em eternidade Reina Jesus Vem e faz morada assim Dentro dos nossos corações Reina Jesus Para sempre Dentro de mim Reina Jesus Reina Jesus Com seu dito e veredito Assim nós cremos O que aqui está escrito Reina Jesus Que o Senhor é a palavra É a palavra da verdade Os milagres Reina a Jesus Com seu sangue derramado Lá naquela cruz Porque o Senhor é poderoso E nunca vai mudar Por isso nós cremos assim, Senhor Na palavra, na verdade Reina a Jesus Com poder e a sua luz Reina a Jesus Para sempre dentro de mim Reina a Jesus 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 Reina a Jesus